Balanço Geral. Oferecimento Del Moro, todo dia seu. E se crede, gente que coopera, cresce. Muito bom dia, Atapurá e região ligados no Balanço Geral, aqui na TV Lutis, ligados pela sua companhia, 10 horas e 50 minutos em Itapurá. Que delícia ter você junto com a gente nesta sexta-feira. O nosso final de semana está começando. E aí, você está preparado para o melhor fim de semana da sua vida? Vai lá, vai lá que se você quiser, se você quiser, esse final de semana vai ser sim o melhor final de semana da sua vida, tá bom? Vamos fazer dele o melhor final de semana da sua vida? Sim, eu estou fazendo de tudo para que esse seja o melhor final de semana da minha vida. E você, vai fazer a sua parte também? Eu espero que sim. Porque, olha, hoje o Balanço Geral já vai começar com boas notícias. Nós temos boas notícias em relação ao coronavírus, principalmente aqui em Itapurá. A nossa taxa de recuperação deu um salto, ó. Tchau. Tchau. Obrigado.